Atenção, só assista esse vídeo se você estiver relaxado. Não, nós responsabilizamos pelo Oaks no local. Aí eu não desisto, vai. É um copo de bombeiro? Não! Não, não, peraí. O bichano de boné vermelho tá aqui. Ele tá vindo. Mangueira é coisa do Oaks. Seu bangueira tá resolvido. E essa é uma guerreira? Mano. Five Nights é de Dudão, velho. O FNAF é do Dudão, cara. Sete brincadeira com a minha cara, velho. Olha a música de fundo, velho. Vamos ver isso aqui, velho. Não sei nem se é FNAF bom ou se é FNAF ruim, mano. Mas tá aqui. A notícia. Nova igreja inaugurada. Essa nova casa do Senhor é bem diferente. Possui algumas alterações... Gente, eu não consigo mais ler. Nunca mais consegui ler na minha vida. E agora, pode ler isto? Não consigo ler nada. Começou. Será que é português, mano? Vamos ficar bom. Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. Nossa, gente. Será que tá no Deguça do Pan Games mesmo? Aqui é o Dudão. Só liguei pra te avisar que eu e o Bill descobrimos que você é ateu. Então, vamos entrar aí na sua sala pra te evangelizar. Isso mesmo. É bom sermos cristãos. Amém. Olha o namorado aí. Caraca, mano. Que sério que você me tirou essa, velho? Ai, caramba. Olha o Dudão aí, mano. Caraca, mano. Que viagem. Olha, mano. Nossa, mano. Os caras meteram essa, mano. Tem um esterego aqui, velho. Ore. Ore pra Deus imediatamente. Nossa, mano. Os caras estão grossos aqui, velho. Amém. Ô, quem nunca tomou esse refiro aqui que atira a primeira pedra, hein? Ai, cadê o Dudão? Eita, os três pivete aí, mano. Caraca, aí sim. Uma coisa pra calaria dois ambientes. Ah, poxa. Toma. Tá, aqui nós temos a máscara do Dudão. Beleza. Padrãozinho. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ai. Nossa, o barulho de animatrônica aparecendo, mano. Tá, poxa, velho. O pessoal não lava a igreja, não. Tá fega, mano. O negócio é todo sujo. Ai, tá correndo. O bichão tá... Tá aqui. Mano, não tem como fechar a porta, né? Ai, coloca a máscara. Meu Deus. Relaxa. Ô, não tem como fechar a porta. Gente, o que faz aqui? Não sei. Sai, Dudão. Dudão? Não, vamos tentar mais uma vez, vai. Vamos tentar mais uma vez. Ele merece o nosso Dudão, velho. Beleza. Iniciou. Vamos lá. Os brasileiros são muito bons, né, velho? Caraca, mano. Tá, entendi. Quando a gente liga a luz, apareceu ali, ele vai aparecer na nossa tela, né? Coloca a máscara. O ruim é que esse negócio tá rodando é o window. Ou seja, ele não tá rodando o flashinho. Então, se eu não fizer o negócio direito, a máscara sai, tá ligado? Então, vamos lá, velho. Vamos lá. Agora eu tô preparado. Tá durão. Ô, Dudão. Olha, olha, olha. Olha o mosquito, mano. É o mosquito isso aqui, né? Eu nunca nem vi esse bagulho que eu tô falando, mano. Só conheço o Dudão aqui, velho. É o mosquitinho aquele ali. Esse aqui eu não sei, mano. Que isso, mano? Tem a minha banheira. É menina isso aqui? É menina, né? Eu acho. É pedido a pedida. Ó, tem gente na igreja, hein? Tem gente na igreja. Os moleques brincando aqui, né? Parece o Dudão esse moleque aqui. É o Dudão magro, mano. O Dudão magro isso aqui. Nossa, eu tô achando estranho, velho. A noite é bem aleatória mesmo, hein? Cadê ele? Ele tá aí ainda, mano. Tá coçando a barriga de chope, né? É cerveja do Brasil. Olha! Ele se mexeu, velho. Esse vagabundo. Cara de pau se mexeu, velho. Ele tá vindo buscar nós, mano. Que aqui no jogo, cara, que tá controlando na cama é ateu, velho. Os fangames brasileiros são muito bons, velho. Ô, caramba. Agora que eu fui ver, tem bateria, mano. Tem um retardo mental, mano. 2 horas da manhã, 70 de bateria, mano. Ai, cadê o Dudão? Eita, o Dudão tá lavando a roupa, mano. Tá organizando aí, né? Eu devia ter um remaster disso aqui, hein? Versão 3D. Já pensou? Cê é louco. Eita, bicha. Ai, caramba. Relaxa. Os dois estão em pontos federais. Federais, ó. Tá aqui. Vou colocar a máscara só pra ter certeza, né? Ah, tá. Na hora que eles aparecerem, já sabem, né? Beleza, vamos lá. Aparecendo, eles colocam a máscara. Não vai aparecer, não, rapaz? Oh! Fui rápido. Eu fui muito rápido. Sai! Bugou. Eita, bugueira da lasqueira. Bugou, mas foi. Bugou, mas foi. Boa, boa, galera. Boa. 3 horas da manhã, não está aqui ainda. Sunava na nave, tá ligado? Naquele pique, moneque. Agora tem que esperar o Dudão, mano. O Dudão tá cansado, mano. O Dudão tá cansado que ele saiu daqui. Foi pra... Conzinha? Isso aqui é a cozinha? Mentira, velho. Isso aqui tá parecendo banheira, lavanderia, sei lá. Que desgrama é essa? Nossa, eu que não como comida daí, velho. É, doido, é? Ah, ele tá aqui. Oi. Oi, ele tá bravo, mano. Olha a carinha dele de bravo, mano. Vou te quebrar todinho. Caraca, eu dei uma drenada na bateria aqui. Ele vai aparecer daqui a pouco, né? Não tem problema não, mano. A gente coloca a máscara, tá ligado? Não, fica aqui no preparo pra colocar a máscara. Tu, tá ligado? Jesus. Grande preparo. Mentira. Five Nights. É, de macho. Mano, machão grosso. Olha, com um suquinho de laranja pra dar aquela relaxada, velho. E quem tá aqui atrás? Ah, é ele, né, mano? Vou deixar o louco nesse errado. Paulo Guina. Nossa, querido Paulo Guina. Esse é doido, mano. Só bora, velho. Vamos deixar o louco aqui, ó. Ó lá. Procuro se vem. Fábrica de sucos de laranja. Fábrica de sucos de laranja deliciosos está à procura de um guarda noturno. Olha. Para trabalhar e relaxar. Monitorando câmeras para garantir a segurança local. Não nos responsabilizamos pelo... Oax no local? Salário inicial. Sem laranjas. A gente tem que trabalhar de guarda noturno pra dar uma relaxada. Igual esse homem aqui, ó. Todo robloquinho, mano. Bora. Eita, começou. Nossa, velho. Que jo... Não, você olha assim. Você vai falar... Caraca, que jogo lindo. Mano, eu vou deixar o telefone tocando porque a gente vê o que vai acontecer, mano. Olha que da hora, velho. Ahn. Opa. Alô. Olá. Seja bem-vindo à fábrica de sucos de laranja. Que delícia. Opa, meu querido. Então, antes que ache estranho, às vezes temos visitantes. E só colocamos alguns mascotes na nossa marca espalhada pela fábrica. E além de animais, misturantes e os funcionários, deixa uma fábrica muito mais deliciosa. Nossa. Bom, o último vigilante subiu. Por isso que tivemos que lhe contratar as pressas. O expediente começa às meia-noite e termina às seis horas da manhã. Tenha cuidado. Me aconteceu com as coisas estranhas. O antigo vigia disse que via e ouvia coisas. Espero que você tenha lido as instruções de como usar as câmeras e as portas de segurança. Não. Caso tenha algum problema, não hesite em usar. Ah, cuidado com a energia. Devido a problemas técnicos, estamos com uma quantidade limitada de carga durante a noite. Uhum. E se as portas travarem, fica pegando a delas voltarem. Elas consomem muita energia quando estão curto-circuito. Ah, não. Você tá de brincadeira. Olha que vagabundo. Tem como a porta travar, viado. Vai dar merda, hein. Vai dar merda, hein, mano. Eu já logo de início já reparei aqui, velho. Nosso Jair, o São Paulo Guina. E quem, mano? Nosso querido mecânico, velho. Agora eu tô afim de relaxar. Que jogo delicioso, mano. Olha. Deixar o oco nessa cara. Deixar o oco nessa errada. Caraca, mano. Esse jogo é antigo, mas, velho. Faz muito tempo que eu tinha visto ele. Esse é literalmente quase a minha primeira impressão, velho. Olha. Aí desceu na mangueira. Esse meme é que eu me lembro mais ou menos, velho. Muito da bom, velho. O problema é só na mangueira. Olha, quem é isso aqui, velho? Esse daqui é quem? É o Jailson? Cadê o Jailson? Ah, não. O Jailson tá tomando o suquinho de laranja dele aqui, mano. Que isso, velho? Só dando aquela relaxada, velho. Ué? Que merda é essa aqui, doido? O dia disso aqui vai ser banido do YouTube. É o finafe do macho grosso, velho. Tem gente aqui perto não, né? Pelo amor de Cristo. Tá. Vamos usar um pouco de bateria, galera. Como ele disse, né? A porta pode ficar travando. Temos aqui um suquinho de laranja pra gente dar aquela relaxada. e deixar o like nesse vídeo, né? Não, não? Né? É a primeira noite, então. Tá de boa. Ai. Que isso? Mano. A porta travou. Vai. Mano. Tá tirando, velho. Você tá de brincadeira? A porta trava, tipo, do nada, cara. Caraca, que vacilo, mano. Nossa, galera. Tô pensando em fazer uma live desse jogo aí aqui e de outros fangames brasileiros aí, mano. Pra nós ver que nós conseguimos fazer uma livezinha aí, mano. Você quer que eu faça a live, velho? Comenta aqui nos comentários que eu vou estar olhando, hein? E eu vou fixar aqui em comentar aí primeiro. Beleza? Três horinhas da manhã. 60 de bateria, né? Tá de boa, né? Aí só tem que tomar cuidado com as ventilações. Tem que olhar por aqui, né? Não dá pra deixar clarear essa parte aqui. Com o meio e se as portas travar, né? Mas tá de boa. Acho que a porta do meio, ela não trava, né? Tá de boa aqui, ó. Nossa, mano. Brasileiro é muito bom, né, velho? Devia ter muito fangame assim, mano. Por que que não tem, mano? Deveria ter muito. Não! Não, não, peraí. O bichando de boné vermelho tá aqui. Ele tá vindo. Mangueira é coisa louca. Essa mangueira tá resolvida. Olha ele aí! Eita, mano. Eu adiciono na mangueira, velho. Eu não lembro direito como é um meme. Mas é muito bom, velho. E é só, mangueira. E olha que tem mais jogo que vocês quiserem também, velho. Que eu traga o Ocoleste, esses outros jogos. Que eu já trouxe aqui no canal uma vez. Só que são muito antigos. E eu trago de novo. E olha quem tá aí, velho. Cê é doido. Nosso querido Jailson. O Jailson. Ai, estão vindo. Tá trazendo de novo esses... Ai, travou a porta. Vagabundo. Não, não tem ninguém com vazamento de gás, não, rapaz. Ixi, velho. Sai fora. O bicho tá duro. Deixa o bicho tá duro aqui na porta da direita. Comenta se vocês querem que eu traga o Ocoleste. O Ocoleste Oranges, né? Que são alguns jogos feitos por esse homem aqui. Grandioso, velho. Ele fez esse fanguinhozinho de PNAF aqui. Delicioso pra ele jogar agora e gravar, mano. Infelizmente aí, né? Nosso querido Jailson já se foi, mano. Mas a zoeira é imortal, velho. Beleza. 37% de bateria 5 horas da manhã. Aqui tá suave. Cês tá ligado, né? Que tá suave. Cadê a mangueira do homem? O homem da... Ô. Cê ficou estranho, velho. Cadê o homem da mangueira? Muito obrigado. Cês tá ligado, né? Que eu sou outra rage ao ponto de fechar a porta e deixar assim, ó. Eita peste. Da última vez não deu certo isso aqui, mas vai dar certo, gente. Relaxa. O pai é bom, tá? O pai é bom. Beleza. Se a câmera não funciona... Olha, eu queria saber quem é esse daqui. Se cê souber, deixa no comentário aí também. Caraca, eu já falei quantas vezes comentando esse vídeo. Deixa o comentário aí pra eu saber. Nossa. O cara não... Miserável. A bateria tá acabando e não deu 6 horas da man... Eita. Vou deixar assim. Não é só passo se nós for outra rage, mano. Não tem graça. Caraca, eu consigo clarear a porta sem. Isso aí sim, hein? Ó, ó, ó. Sente, sente, sente. Hora de relaxar. Eita. Tem até minigame. Tá, poxa. Olha. Acho que o bicho é mole, mano. Zoom. Vambora, vambora. Entra aqui na esquerda. Tem nada. Volta. Vem aqui pra direita. Tem nada. Sobe. Quem que nós é, mano? É um bigodinho. O que é isso aqui? Um pedaço de laranja? Uma laranjona. Beleza. Tem nada aqui também. Caraca, esse sal tudo vazio assim, em vida. Eita. Nós é bonito, hein? Nossa, nós tá tudo elegante, né, velho? Que isso, mano? Esse bigodinho aí é super suso, né? Que isso? Esse homem aqui, velho. Quem é ele? Oxi. O bicho tá xingando, sei lá. Isso aqui. É o mecânico ali, ó. Nossa, querido mecânico, velho. Beleza. Vamos subir, né? Olha, quem é isso daqui? É o Chico Bioca, mano? Ué. É pra nós fazer o quê, doido? Acho que não foi pra cá, né? Não, vamos pra cá agora. Beleza. Menino do céu, velho. Meu Deus. Eu não vou falar nada, eu juro pra vocês, velho. Se vocês quiserem, eu trago mais aí e é isso. Tchau.